Damos continuidade ao programa com o meu querido amigo, meu batonier permanente, bastonário, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, do Conselho Seccional da Ordem, mas permanentemente meu presidente. Como eu sempre faço nos programas, eu entrego um livro. Eu vou lhe oferecer um livro que é uma breve teoria sobre o constitucionalismo, a minha visão do direito constitucional e com a minha teoria pessoal sobre o que é o direito constitucional a partir dos movimentos políticos que fazem o constitucionalismo de cada país. Faço a minha visão de lhe oferecer. E é uma breve teoria, muito pessoal. Eu brinco que as minhas teorias têm a vantagem de nem serem minoritárias, são unitárias. Que beleza, muito obrigado, viu professor. Eu, como um verdadeiro discípulo dos seus ensinamentos, eu vou apreciar muito esta obra e nós falávamos um pouquinho sobre a ideia do direito de defesa e a proteção que deve ter o advogado. A nossa profissão tem previsão constitucional e isto tem uma relevância muito grande, porque o pacto brasileiro, a nossa constituição, reconhece o papel do advogado como um papel de dimensão de status constitucional. E este profissional precisa ter necessariamente alguma garantia adicional no interesse do exercício da defesa. As vezes eu falo aos alunos, de maneira mais simples, a dizer o seguinte, se na constituição federal nós temos o artigo 5º com as garantias individuais que devem ser observadas pelo Estado, o alvo destas garantias é o cidadão que deve ser protegido do Estado. E nesse contexto, muitas vezes o agente do Estado, ao desrespeitar aquelas garantias constitucionais do cidadão, se nós tivermos um advogado que esteja na mesma situação dentro da estrutura do Estado que o próprio cidadão, se o cidadão foi violado, foi desrespeitado nas suas garantias, o advogado também poderá sê-lo, razão pela qual o nosso sistema dá uma proteção adicional para o advogado enquanto ele exercita a defesa. Esse ponto, para tentar equilibrar Estado e cidadão, é que faz com que a prerrogativa do advogado, que está estabelecida em lei federal, ela deve ser, não um direito, mas um verdadeiro dever do profissional. Porque na medida em que o advogado transige com suas prerrogativas, abrir mão de suas prerrogativas, ele não está afetando a ele próprio, ele afeta toda a classe e a cidadania. Aliás, esse aspecto que nos apresenta o mestre professor Durso é um aspecto muito importante, porque, de rigor, há constitucionalistas que defendem a tese que a Carta da República é exclusivamente uma carta de defesa do cidadão a partir do seu direito de não ser perseguido pelo Estado, o que representa o direito de defesa. E, efetivamente, o que tem uma Constituição? Ela tem dois princípios. Primeiro, o cidadão, a sociedade, que tem todos os direitos, entende, dentro da organização do Estado, o Estado representa povo, território e poder, são as três componentes do Estado, ele tem que ter a carta que é a organização do Estado a serviço da sociedade, a serviço do cidadão e na proteção do cidadão. Por isso é que na própria Constituição, Durso, nós temos o seguinte, o artigo 555, quando ele diz o seguinte, é assegurada a ampla defesa. Por que se colocou na Constituição um adjetivo com essa, não é qualquer defesa, está na Constituição, é assegurada a ampla defesa do devido processo legal. Um adjetivo que diz o seguinte, a função do Estado, em primeiro lugar, é proteger. O Código de Processo Penal não é um código de defesa do Estado ou da sociedade, o Código de Processo Penal é exclusivamente o código de defesa do acusado, é feito para o acusado, para que a justiça não seja feita com as próprias mãos e, portanto, como aconteceu no episódio que eu contei da Revolução Francesa. Então, não se percebe que só nas democracias é que nós temos direito de defesa. Talvez o maior e mais importante direito numa democracia seja o direito de defesa. Exatamente. Porque não há a ditadura. E você que é penalista tem a importância dentro da sociedade, primeiro, de exercer o direito de defesa, protegendo contra a sociedade, para que se faça justiça, que se aplique só a lei e não injustamente as vinganças e os ódios da sociedade. E, por outro lado, você tem uma dificuldade enorme, porque essa visão da importância do advogado penalista no exercício da profissão nem sempre a sociedade compreende. E, muitas vezes, vocês são atingidos porque um advogado está atrapalhando, etc., quando vocês estão garantindo o processo democrático com o direito de defesa. E você, mais do que nunca. Porque eu estou numa situação mais tranquila, vivendo o direito público, trabalhando o direito público, direito tributário, uso a defesa também. Mas você trata com o próprio direito da liberdade da pessoa. Você está defendendo o direito de a pessoa, justamente, dentro da lei, ter a liberdade e não ser coagido individuamente. Às vezes, para responder um questionamento que algum leigo nos faz, como é que um advogado pode defender um indivíduo que cometeu um crime tão bárbaro? Em primeiro lugar, nós temos sempre que partir da premissa, até por um princípio constitucional da presunção de inocência, de que, enquanto não tivermos as provas e a conclusão da culpa, o indivíduo deve ser tido como inocente. Isso não significa que se vá trabalhar para buscar a impunidade de um crime. O profissional, o advogado criminal, tem dois aspectos que meu pai, logo no início da minha carreira, me trouxe e eu guardo com muita precisão. O primeiro deles, meu pai disse, você é um advogado na área criminal, saiba que você pode passar pelo lamaçal sem sujar as barras da calça. Esta é uma figura de linguagem, no sentido de que você pode defender até quem realmente cometer um crime bárbaro, mas você não pode ser confundido com o seu cliente. E o papel desta defesa é o papel de garantir a ele um julgamento justo. Se ele for inocente, nós teremos que lutar pela sua absolvição. Mas se ele for culpado, ele haverá de ser condenado, no limite da sua culpa, nem um segundo a mais. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é esse esforço que se faz para a busca do julgamento justo. E o nosso papel, eu às vezes comparo com o papel do padre, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós não podemos esquecer, não só pela nossa formação humanística enquanto advogados, mas especialmente como advogado penalista, que quem comete a conduta humana é o homem. E o homem é pleno. A sua conduta é vista isoladamente. Ele poderá cometer uma conduta ilegal, um crime e ser punido por ela. Mas isso não contamina o homem na sua plenitude. Razão pela qual o papel do advogado criminal deve ser de abominar o crime, mas estar pronto para garantir um julgamento justo a quem quer que seja. E, por conta dessas duas premissas, eu tenho pautado a minha profissão e procurado difundir isto aos alunos, aos novos advogados criminais, no sentido de que o nosso papel realmente é muito relevante. Especialmente em momentos, como hoje estamos vivendo no Brasil, onde a opinião pública contamina, por vezes, essa ânsia do Estado em responder a um avanço de criminalidade e o faz, muitas vezes, afastando-se dos princípios constitucionais e da própria lei. Não só por um pré-julgamento, mas, por vezes, até por um linchamento que é realizado pela sociedade e, por vezes, por alguns agentes do Estado que não observam a lei, buscando uma resposta imediata que vai se traduzir em injustiça. Exatamente. Meu caro Durso, nós estamos chegando ao fim do programa, mas isso que o professor Durso disse é indiscutivelmente uma realidade. Nós temos na Constituição que o poder judiciário é um poder imparcial e há duas funções essenciais da administração da justiça, artigos 125, 127 a 135, que é a advocacia e o Ministério Público. Igualdade de condições. O Ministério Público não é mais do que a advocacia, a advocacia não é mais do que o Ministério Público. A função do Ministério Público é uma função acusatória, quando se diz defensor da lei em nível de acusação, e a função do advogado é defender, na sociedade, as acusações. O Ministério Público, às vezes, pensa que é poder e avança em prerrogativas que eles não poderiam avançar, inclusive do próprio judiciário, muitas vezes utilizando a imprensa indevidamente. Primeiro, se sabe pela imprensa, aquilo que está se acusando as pessoas já recebe um julgamento popular anterior e, a partir daí, nós temos o julgamento, de certa forma, contaminado por essa preparação. Mas, enfim, o tempo é o nosso inimigo, nós não podemos continuar a outras considerações, mas eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa e na certeza que os telespectadores aproveitaram. Porque, como eu disse no início, um dos mais brilhantes criminalistas da história do Brasil, que foi nosso presidente durante três mandatos na ordem dos advogados e que tem procurado mostrar o que é que se tem numa democracia como elemento essencial para a defesa da sociedade, que é esse direito de defesa. Muito obrigado, Adolfo. Obrigado, professor. E o tamanho do professor não é só porque é um grande judoca, melhor, um grande faixa preta de karatê, mas é porque o seu tamanho é para comportar esse coração generoso que me dirige a suas palavras. Eu é que estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, professor. Felicidades. Espero-os novamente no próximo domingo.